Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. Se você está sofrendo com queda de cabelo como eu, use o shampoo Cative. O shampoo Cative vai devolver de volta os cabelos que você perdeu. Se o seu cabelo está fraco, caindo, use o shampoo Cative, que ele vai fortalecer os seus cabelos. Olhe o resultado do shampoo Cative. O shampoo Cative também é bom para caspa e seborreia. Não seja mascavo, não deixe ninguém mais se chamar de careca. Se alguém se chamar de careca, use o shampoo Cative. Esse eu recomendo.